Vós me ser me dá licença por causa de um caso que eu vou contar de uma história que aconteceu dentro da cabeça de um poeta então vós me dá licença eu vou contar esse caso o sol tava batendo de rachar como diz o outro de rachar momona e lá na rua da cidade de luz de fogo um sujeito vinha cambaleando na rua tava fedido cheirando mal tava cambaleando mas não era por causa que tava bêbado era de fraqueza de tristeza e cansado da vida rumou para um barzinho que tinha ali perto chegou na frente olhou mas nesse dia passou direto e tocou lá pro mercado chegando no mercado entrou as pessoas que via ele chegando sim saia de perto o caboclo tava muito fedido tava cheirando mal foi direto na partilheira pegou uma garrafa de bebida uma das mais caras e foi lá na vitrine e era um barzinho de cachorro escolheu um dos melhores frangos e rumou porta fora a atendente quando viu foi correndo falar com o gerente não queria pagar o prejuízo O gerente então lhe disse Menina, deixe pra lá Esse homem tá pagando um preço muito caro Pela vida que leva Na rua Ele tomou sentido para a floresta E ia pelos trilhos de trem Ia pensando na vida Chegando lá na floresta Achou o morro bem alto E pensou Aqui eu espero o trem passar Quando ele chegar, eu pulo lá embaixo E acabo com essa história Deu uma mordida no frango O dente doeu Fazia anos que não ia mais no dentista Meteu um golo da bebida no peito Aqui desceu rasgando, queimando Olhou para o rótulo e deu uma risada Lá tava escrito Cuidado Bebê da cirrose Então meteu a mão no bolso Tirou uma bituca de cigarro Procurou uma caixa de fósforo Incendeu Deu uma tragada A fumaça esquentou seu peito Jogou o fósforo aceso no chão Caiu em cima de umas folhas velhas E o fogo começou a crescer Mais que depressa, ele pulou em cima Queria ir embora dessa história Mas não como um malfeitor Queria ir embora Sem que falasse que ele botou fogo no mato Na floresta E tantas outras coisas Foi então que ele notou que as folhas Tinha escrita alguma coisa nelas E pegou pra dar uma olhada Lá estava escrito na primeira folha O que você está pensando, cara? Ele virou mais uma folha E lá estava escrito de novo O que você está pensando, cara? Ele pegou e jogou a folha no chão E ficou olhando para o horizonte Pensando O cara que escreveu isso Devia ser mais louco do que ele E lá ficou ele olhando para o horizonte Esperando o trem chegar E o passado E veio acompanhar Lembrou que era um bom rapaz Estudou na tal da faculdade Fez curso superior Lá conheceu sua esposa Mulher namoradeira Assim que namorava ele Mas era só com ele Quando conheceu Então Resolveram se casar E tiveram dois filhos E tiveram dois filhos Duas crianças Coisa mais linda do mundo E viviam bem Tinha comprado carro Tinha comprado muitas coisas O sonho de uma família Mas de repente as coisas Começou a se complicar E como se uma coisa ruim Uma coisa negra Se aproximasse Daquele lar Começaram a discutir por coisas banais Sua esposa a reclamar Ele a reclamar Em certo dia Assim de repente Do nada Entraram em vias de fato E ele Que era um bom rapaz Um cabra Trabalhador Se viu Nas unhas Da Maria Da Maria Da Penha Foi recolhido Para a cadeia Mas nem um tapa Tinha dado E sem que se sabe De repente Os dois Estavam agarrados Um puxando O cabelo Do outro Porque Nenhum dos dois Sabia dar um soco Lá na cadeia Ele viu Outro lado Negro da vida Tinha gente boa Tinha gente ruim Tudo ali Dizendo Que era inocente Tudo querendo Se recuperar Assim dizia Assim se comentava Mas as coisas Que ele viu lá Ele ficou pensando Se recuperar Que jeito Que jeito Que jeito Saiu da cadeia Se agarrou Pelo mundo As coisas Ficou ruim Não podia Ver as crianças O processo Foi complicado Caiu na bebedeira Caiu pelo mundo Pela rua E pra piorar A desgraça Pior Conheceu O tal Do craque E sumiu No mundo Das drogas Sua esposa Se compadeceu Mulher querida Inteligente Muitas vezes Veio lhe procurar Lhe ofereceu Ajuda Lhe internou Mas as coisas Não mudavam Pioravam Pioravam E pioravam E ele se viu Abandonado E jogado Na rua Sem beira Sem eira Agora ele estava ali Esperando o trem chegar Quando o trem chegasse Pularia E assim acabaria Sua história Mas agora Ele tinha um pensamento Sobre aquele papel Que estava escrito O que você está pensando Cara E não se sabe Por que Ele voltou E pegou O papel Na mão Queria ler O que estava Escrito ali E quando virou A terceira página Lá estava Escrito A mesma coisa O que você Está pensando Cara Ele ergueu O papel No ar Falou Vou jogar Lá embaixo Esse cabra Está querendo Me fazer De trouxa Mas dentro Do peito Dele Uma coisa Começou A cismar O que será Que tem No resto Desses papéis Então virou Mais uma folha E lá Estava escrito Dez maneiras De recomeçar Uma vida Que dizia Assim Se você Perdeu Tudo Mas tudo Mesmo Você não Tem nada Você zerou Mas você Ainda tem Uma coisa Muito importante Sabe o que é O pensamento E se você Tem o pensamento Você tem Uma coisa Muito mais Importante Ainda A vida E se você Tem a vida Mesmo Que ela Esteja Complicada Esfacelada Judiada Machucada Ela Te dá O pensamento E se você Está Pensando Talvez Seja Hora De você Pensar Diferente Talvez Seus pensamentos Não estão Dizendo Aonde Está Outra Porta Pois Sempre Existe Outra Saída Talvez Talvez Aqui Não esteja Bom Talvez Aqui Não esteja Legal Talvez Aqui Não tem Emprego Talvez Aqui Se cobra Muito De você Mas Quem Falou Para você Que Talvez Lá no sul No norte No leste No oeste Não existe Outras Possibilidades Pois Você pode Tentar Sabe Por que Porque Você tem O pensamento Que a vida Está lidando Para você Pensar Ele pegou Aquele papel E ficou Ali Olhando E pensando Naquilo De repente Ele Sentiu A terra Tremer Lá longe No horizonte Por entre As árvores A fumaça Do trem O velho Trem Vinha Vindo E ele Ali Retesado Olhando Para o Horizonte Então Lá no final Dos trilhos Apareceu O trem Aquele monstro De fé Vinha rasgando Fumegando Com toda Sua prepotência E ele Ali Em cima Do morro Esperando O trem Chega O seu corpo Retesado Seus olhos Fim E o trem Estava Chegando Então Dentro Dele Como um Chicote Algo Estalou E disse O que Você Está Pensando Cara Então O trem Passou E ele Virou As costas E desceu Lá na floresta Ele olhou Para trás E viu O trem Passando Fumegando Parece Que o maquinista Leu Pensou Viu O que ele Fazia Ali E apitou O trem O apito Do trem Ecoou Por toda A floresta E os Pássaros Enrevoada Faziam Uma dança Por entre As árvores E ele Foi Agora ele Tinha Outro Pensamento Agora ele Tinha Outro Pensamento Agora ele Tinha Outro Pensamento E Também Acabou P